Tem reserva de cocina fazendo renda E o rumo do fole sem parar Mas aqui tem o safonete no canto da rua Fazendo florão pra gente dançar Tem reserva de cocina fazendo renda E o rumo do fole sem parar Fumo de rolo é rei de cangara Eu tenho pra vender quem quer comprar Bolo de milo pro ar com a cara Eu tenho pra vender quem quer comprar Pede rolo é que ela e clica nela Com essa pequinha deixa eu trabalhar E já saiu correndo pra feira de pássaros E foi passeando pra todo lugar Tinha um montanelo no canto da rua Onde o agarreiro ia ser em mar Toma uma picada com o alvo assado E olha pra Maria de Juá Tinha um montanelo no canto da rua Onde o agarreiro ia ser em mar Toma uma picada com o alvo assado E olha pra Maria de Juá Eita! Se acordar não vai voltar sério, hein? Eita! 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 Obrigada.